Fala aí rapaziada, tudo bom com vocês? Pessoal, a gente tá com o Virtus aqui hoje O Virtus Highline que a gente alugou, né? E a gente tá indo pegar um pedaço bem longo aqui de estrada de terra, né? É... choveu, eu não sei se vai chover Então eu tô até com medo, porque a gente vai entrar aqui pra dentro É... uns... talvez uns 10km E eu tô com medo de chover E... E acabar aqui molhar muito, né? Esse carro não é muito bom, assim, de lama pra poder passar em lama Lugar escorregadio, assim Então tô um pouco com medo aqui Mas parece que não O céu tá... quer dizer, não sei, né? Sinal de ano é complicado Sinal de ano, assim... o tempo vira de uma hora pra outra Mas a gente tá indo aqui, o sol tá bem quente O sol tá... esquentou bastante agora Vai dar uma secada aí na estrada Meu primo tá indo com a... com a moto na frente ali E a gente vai fazer umas gravações bem legais aí com o drone Ele tá com o drone lá E vai... vai ser bem legal Vou ver se eu consigo alcançar ele aqui agora, né? Porque ele foi na frente e sumiu aí Vou dar uma pisadinha aqui pra poder alcançar ele Cara, o Virtus é um carro bem confortável, assim, pra poder pegar... é... estrada de terra, né? É... lugar... rua não pavimentada Tem buraco, assim... ele tem um conforto legal Na medida do possível Sendo um carro intermediário ali Ele é um carro bem confortável Eu vou fazer um videozinho mostrando os detalhes do carro Mas esse carro é um carro bem legal, galera É o mesmo interior, praticamente, aí do Polo, do Nivus, né? É... parece muito com o da T-Cross também Só que... nossa... poça de lama aqui, ó... Aqui tá cheio de barro Tô até imagino pra frente aí como é que não vai tá Olha isso Vou tentar mostrar pra vocês E... ele é um carro que atende bem, galera É um carro muito espaçoso também Depois eu vou fazer um videozinho pra vocês mostrando o carro em detalhes aí A gente ainda tem um tempo, né? Pessoal, uma coisa que eu falei que... que ia fazer E acabou que não vai dar certo É o... colocar o vidro escurecido Por que que não vai dar certo? É... eu tinha planejado Chegar aqui... caramba, tá uma lamaceira aqui, cara Eu tinha planejado chegar aqui no sábado, né? Eu saí de lá de manhã E... eu queria chegar aqui a tempo de achar No caso... porque no... na sexta que eu peguei o carro Não tinha... não tinha mais nada aberto, né? Como vocês viram lá Já tava tudo fechado É... então no sábado eu pretendia chegar Aqui na cidade, aqui em Minas E... procurar alguma loja aí e colocar, né? Tava querendo chegar ali pelo menos às 11 da manhã e tal Tem umas coisas batendo aqui, galera Porque tem uma sacola aqui com os equipamentos de gravação O meu primo tá lá na frente, lá E... só que aí o que aconteceu? Quando eu cheguei, já cheguei 4 da tarde Então... já tinha... tava tudo fechado já Então... mas véspera de... de ano novo quase, né? Foi no dia 20... no dia 30, na verdade, que eu cheguei No caso, sábado já tava tudo fechado Domingo não abria É... a segunda, que era dia 1º, não abria também Porque era feriado Então... meio que... era pra colocar no sábado Pra aproveitar toda a virada de ano, né? Ficar mais tempo um carro ali com vidro escurecido Aí depois, na terça, já era dia 2 Então... não ia compensar tanto Tipo... eu vou devolver o carro no dia 8 É... colocar o vidro pra poder ficar 6 dias só Eu acho que não seria interessante, entendeu? Apesar de que tá um sol quente pra caramba aqui Mas... eu acho que não seria interessante Então eu... eu optei por não colocar É... é uma pena Porque eu queria ver esse carro aqui com... com vidro escurecido Pra poder a gente ver como é que ficaria, né? Esse azulzão aqui Só que não vai ser viável, assim Gastar 200 reais O meu primo tá aí 200 reais pra colocar o... O... vidro e... tirar rapidinho Eita Aí pessoal, como é que o carro já tá Todo lamelado Agora tem que... depois tem que dar uma geral nele aí Só que agora vai ficar complicado, né? Aqui vai chover direto também Tem que dar uma geral nele aí Bem legal pra poder gravar pra vocês os detalhes E aí, tá fazendo essa configuração aí? É, de montando, vamos ver se vai... Bater nessas árvores Rapaz, é um controle grande pra caramba, velho Segura aí o controle Você monta e não desliza muito aí nessas lamas, não? É, cara que desliza Pesado, né? Tem até... a croza desliza, imagina isso Tem até que passar com o pé no chão É, aqui, não sabe Vamos ver se esse trem vai dar... Você coloca aqui, né? Tem que tirar o joystick aqui Tem todo um suportezinho aqui, rapaz É, isso é xing-wing Mas não gostei muito desse aí, mano Mas não é ruim, não O bom é que caiu certinho, né? É ruim quando cai torto Ah, não, mas tem como você apertar aqui por baixo Você apertou aqui, ó Você vai ficar com dois painel, né? Olhar de cima aqui, ó Chega É Chegar o da moto lá, você não vai enxergar, não Faz o seguinte, ó Qual que é esse carro seu? Não sobe Que aí fica mais fácil É o copo drone em cima do teto Olha como é que põe o teto Tá lindo Tá lindo Parece um sapo isso aí, velho É Olhar bem Aí, rapaziada Vamos ver qual vai ser o resultado dessa gravação aí Se vai ficar bom, se não vai Esse carro é muito alto, cara É quase um SUV sedã SUV sedã é foda Você tem que fazer as leituras lá de GPS também? Ah, é só conectar aqui Aí o controle faz tudo Será que é uma deitada ou em pé? Tem que ser na horizontal Deitada Porque se não Não se encaixa nos parâmetros do YouTube Ela já pegou 18 satélites já Caramba Ah, mas também Tudo aberto aqui De uma vez, rapaz E ele tem a grande angular aqui também? Hum? Não É que eu vi esse negócio ali Parecendo o iPhone Aqui só tem esses modos aqui Mas ele tá show É Tá 4K 30 Não tem como colocar 60 não? Porque 60 dá um 60 É 60 FPS Se tiver a memória aí Fica bem melhor Tem Eu vou clicar o cartão Dá uma fluidez Eu tenho cartão ali Se precisar Quer dizer Eu tinha aqui, né? Se eu não tiver Se eu não tiver deixado a minha carta Ah, não, tá aqui Mas e ele vai No caso das árvores Ele tem que ir mais baixo É Eu vou tentar ir mais baixo Desse aqui Aham Vai de rio, né? Vamos ver Se ele não bate Mas aí nesse caso aí Dá pra você ver Tem que ser um pouco mais pra trás, né? Você quer pegar o carro É Pronto Já vai estar seguindo já Ele mesmo já se... Pera, pera, pera Ele vai bater Vai não Ele tá deslizando lá Ele tá ali Ele tá de... Desviando Mas quer ficar em cima Não bate Vamos ver o que a gente vai dar É Vamos ver Eu tô achando que ele vai subir Aqui, ó Vai passar por cima das árvores Vamos lá O complicado desse carro aqui Será que é o que aconteceu? O complicado desse carro aqui, galera Complicado não, né? Complicado nada É... É porque ele vem com uns tapetinhos Esses tapetinhos bonitinhos aqui, ó De... De pano É de tecido Sei lá o que é isso E esses tapetes pra roça, cara É muito ruim Esses tapetes pra roça São muito ruins Porque suja muito Será que é que aconteceu? Ah, ó lá Tá certo? Então tá bom Pessoal, a partir de agora A gravação vai ficar com... É... Com vocês aí Com o drone, né? Com o drone, né? Se inscreva no canal. 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 A gente vai fazer. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então é isso. Então é isso. E aí